eu pego assim, eu corto a latinha, o fundo dela, aí o fundo da latinha, eu uso o fundo, aí eu corto e deixo assim, corto as rebarbinhas do lado e fica assim o fundo da latinha, então, aí eu pego um toquinho de, esse aqui ó, é um cabo de vassoura, então eu pego esse cabo de vassoura e corto ele da medida que eu quero, para fazer a parte do suporte do pássaro com F5, aí eu pego um preguinho e eu faço os furos, faço dois furos para colocar os pés do passarinho, então, eu pego com o martelo aqui, eu prego com o martelo, aí eu pego arame, esse aqui é arame galvanizado, eu pego essa grossura aqui para ficar mais firme, aí eu pego, aí eu pego esse arame, eu corto ele com as medidas igual, aqui é dois, eu sempre uso dois, então eu pego um alicate, aqui eu vou colocar ele nesse furinho aqui ó, para ficar firme, né, então eu pego e coloco no furinho, então eu fico dentro do furinho, ó, então fica assim ó, aí eu pego o outro, arame, faço a mesma coisa. Então, fica assim ó, aqui vai ser o pé e vai ser o corpo também do nosso pássaro, agora eu pego, deixa eu cortar ele, tá muito grande. Então, tá bom esse tamanho aqui, agora eu dobro ele, então eu dobro ele para esse lado e eu dobro o outro para o outro lado, então fica assim ó, então fica assim ó, agora eu pego o nosso corpo do nosso pássaro, que vai ser o fundo da latinha, aí eu pego e dobro ele com a mão mesmo, ó, dobro ele aqui ó, com o dedo mesmo, ele tava redondo, então eu dobrei ó, aqui vai ficar o corpo do nosso pássaro, aí eu venho e com a tesoura e tiro, eu tiro só uma pontinha no cantinho aqui para ele encaixar no arame, no arame, no nosso arame ali, né. Aqui eu tirei só uma pontinha dele só para ele encaixar aqui ó, então daí você vem, daí você encaixa, então vai ficar assim ó, veja aí, aqui vai ficar o corpo do nosso pássaro. Antes disso eu vou dar uma dobradinha na perna dele, para ficar com a perna do nosso pássaro, já certo. E aí Então daí, galera, ó, daí eu dobrei as perninhas do nosso tuiu, para ficar com as pernas dobradinhas, aí você vem com a corpinha, né, que eu falei para vocês, que é o fundo da latinha, ó, daí vocês colam ali ó, vai ficar como se eu fosse já, né, as costas do bicho do pássaro, aí você vem, alinha bem no meio dele, aí você dobra esse arame para cima aqui ó, e vai ser o pescoço dele ó, olha aqui ó, não vai ficar. Aí aqui o rabo se só também mede aqui ó, tanto que é tirar, vem com a alicata aqui, eu não vou deixar muito grande, vou tirar um pedaço aqui, e aí eu venho com a latinha, então agora é só colar, e já tá quase pronto o nosso tuiuiu. Olha galera, como que ficou aqui ó, como que tá ficando aqui ó, aí você pega com o alicata e abaixa esse arame para fazer já a cabeça do nosso pássaro, agora você vem, eu tenho aqui um molde, isso aqui é um molde que eu fiz de, com fita, com fita crepe, daí que é a asa do pássaro, aí eu venho com a lata, e aí eu colo, olha o que fica aqui ó, aí eu colo, daí eu recorto com a tesoura, então aí ele fica assim ó, a asinha né, a asinha do nosso tuiuiu, também eu vou cortar isso aqui para vocês verem como que fica. Então como que tá ficando galera, as asas, o tuiuiu, coloquei as asas, eu tô colando tudo com cola quente. Então galera, fica assim ó, agora colei o rabo já tudo, agora eu venho com a massa do biscuit, e eu vou modelando, daí a parte da barriga dele, a parte da cabeça, o bico, tudo, e é assim que vai ficar então o nosso tuiu, a parte da montagem né, de latinha e a colagem. Agora é só modelar ele, e depois pintar, vou ir modelando aqui, vou mostrando para vocês como que vai ficando aí devagar, eu vou travando o vídeo porque vai mostrando devagar como que vai ficando, tá bom? Olha aí agora como que eu tô fazendo aí, vem com o biscuit, e vou tampando tudo por baixo do nosso tuiuiu, entendeu? Aqui já tá feita a parte das coxas dele ali, da parte baixa, agora eu vou fazer a parte da cabeça e do pescoço, olha aí galera, ficou assim o nosso tuiuiu, modelei já os pés dele, a cabeça, o bico, o pescoço, agora é só pintar ele em vernizado aí, vou mostrar para vocês aí, vou pintando, e daí eu vou terminar de pintar, e vou mostrar para vocês.